Vem o mano do Cunha, ali vem ele, vamos atacando, que agora é a hora, agora é a hora de atacar o Machado, agora é a hora de atacar o Machado, e se quebra a Cunha, nós temos que seguir com o cabo, Liberlo mandou o máximo, eu quero ver agora vem, eu quero ver Léo agora, alô Gilberto, o Caxirio, eu quero ver também Henrique, a 123 agora, o povo segue registrando, pegou pra mais uma pra cima, que eu quero ver Léo, Liberlo, Léo, eu quero ver Gilberto, agora vamos o Caxirio, eu quero ver Henrique, ali vem ele, a 123, ou seja, 123 agora, eu quero ver também a 132 invertir, Liberlo passou pegando, é a bandeira Maragata, agora vamos embora E aí, o Júbertinho, assim como vem pra cá, pega o Nubonês, andou negativo, é Branca Bodeira, é Branca Bodeira, tá fora 123, já fala pra cá, Jubertinho, aí Jubertinho, se encontremos na final, Jubertinho, se encontremos na final, lá vai Léo, olha agora, isso Léo, isso Léo, vamos filmar bem essa Léo, vamos filmar bem, porque a próxima volta temos que melhorar, já pegou pelo menos a tua saída, vamos focar um pouquinho, olha a frente, olha a frente lá vai Jiubertinho, olha a frente, olha a frente, Jiubertinho, olha a frente, Jiubertinho, olha a frente, Jiubertinho, olha a frente, O Gilberto encostou no boi, abriu a barba na mão, voltou por ali, meu Deus do céu E do chupinoso que me deu Ele já passou, Gilberto, Henrique, Diego, seguindo o Fábio também 125, 126 Ele já prepara também a dedução do número 129, sim ou não? 125, diga o Fábio, diga o Fábio, diga o Fábio, sim ou não? Diga o Fábio, dê o Lula, dê o Lula Diga o Fábio, dê o Lula, dê o Lula, dê o Lula, sim ou não? 125, Diego e Fábio, não? Passei, 126, Aldoir e Doutro 126, Aldoir e Doutro Sim ou não? Também não Passei, é uma chamada, gurizada Aqui é colégio, aqui se tá, tá, se não tá É, 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 falta Guilherme Feltz e Douglas, 6, 129 Aí vem Guilherme, vem Douglas Não tava essas duas, comissão Não tava pra mim, vou dar 129 Saltou pra mim, vamo pegando, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Eu botei uma armada de segurança, o Boi começou a trotear e caminhar e aqui naquele embalão botei de segurança Não vou me afastar muito, vou botar meio em cima e vou segurar ele E STURO E a spirits da cabeçaira, ISSO Com o peito de Cristo é a cabeçaira E o confuso da posição do ministro em Faço na lei É pra cá, o ministro de Gré, o Clare, a Clarice Aram É força ser, é força ser, é força ser de laço, é força ser de laço Vem pegando pra mim, Jefferson Oliveira, meu Deus, vem que ser Música 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 Música